Olá, eu sou a Daiane Barreto, estudante da UFRJ, e eu venho hoje com mais uma parte do meu ensaio da música Casa de Farinha. Como no ensaio passado eu falei, eu estou estudando a primeira parte da música, que são as primeiras quatro frases, e hoje, durante essa semana, eu continuei ensaiando e hoje eu trago um pouquinho do que eu tenho ensaiado até aqui. A CIDADE NO BRASIL Bem, basicamente essa parte da música se repete duas vezes, e eu vou agora, que eu peguei um pouquinho mais de confiança nessa parte, é claro, continuo tendo alguns errinhos, mas eu vou continuar trabalhando essa parte, e a partir de agora eu acho que eu vou começar a trabalhar ela já com um andamento um pouquinho mais rápido, pra poder pegar o ritmo dessa música como ela é no original. E por hoje é só, e eu espero você no próximo ensaio. Tchau, tchau!